A palavra de poder está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 23, que diz Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Toda oração tem que ser feita sempre em nome de Jesus. É o único nome. O nome de Jesus é a chave que abre a porta do céu. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós temos a garantia de que receberemos a resposta de Deus. Se você está passando por algum problema e deseja a nossa ajuda em oração, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, aproveite também, se inscreva aqui no canal. Você vai gostar bastante. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Procure também acionar o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. E se você quer mostrar o seu agradecimento, é muito simples. Dê o seu like e compartilhe essa palavra. Que Deus abençoe você. Fique com Deus e até a próxima palavra de poder. Fique com Deus e até a próxima palavra.